Música Música Toda a gente homenageia a januária Na janela até o mar Faz maré cheia pra chegar Mais perto dela O pessoal desce na areia E batuca por aquela que malfada Se penteia e não escuta Quem apela, quem madruga Sempre encontra januária Na janela Mesmo o sol quando desponta Logo aponta Os lábios dela Ela faz que não dá conta De sua graça tão singela O pessoal se desaponta E vai pro mar Sem muita velha Música 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 Legenda por Sônia Ruberti